Amor 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 Deus vai e abençoarei Tudo de mal vai acontecer Vem contigo a tua casa É graças a Deus Muitas vezes tentaram travarei Mas o meu amor é maior Agora mais ninguém pode travarei Amor, me dê um beijo Pra satisfazer o meu desejo Cuida bem de mim e eu te peço Eu também vou fazer o mesmo Boa noite, Padre Obrigado por tu A festa tá bonita Mas nada é mais lindo do que tu Eu te amo Te amo Mulher Agora me dá um sorriso Porque estás muito linda Amor, me dê Nós estamos a casar Nós estamos a casar Eu te abençoarei Tudo de mal vai acontecer Mas já vai acontecer Amor, me dê Não, não, não Vamos celebrar, vamos festejar, amor vem nazar, já sou teu marido, quero te abrazar, deixa eu te beijar, isso é que estou feliz. Vamos celebrar, vamos festejar, vamos festejar, não ter mal vai acontecer, Deus é Pai grande, vamos festejar, não ter mal vai acontecer, morrer, Deus vai abençoar, não ter mal vai acontecer. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe.